Natan, partiu. Natan chutou, batou, gol! Gol! Natan! Primeira bola que Natan dominou, chutou e a bola foi morrer no fundo da rede. Aí Marcelo, Natan tá ali. Procurando espaço pra passar. O zagueiro Maurício tá ali. A parada de batar, gol! Gol! Natan! Gol de Natan. Dominou mais uma vez, chutou com o pé direito e a bola foi morrer no fundo da rede. Aqui também tem plantão esportivo, né Marcelo? Maurício, pegou, dominou, bateu, gol! Gol! Maurício, gol! Maurício diminuiu pra cá, Marcelo. Recuperação de bola na saída da jogada, ele conseguiu recuperar a bola de Natan e diminuiu pra cá pra colocar fogo no confronto, viu Caetano? Não marcou nada. Demissom não marcou nada ali, Marcelo. Não foi nada, Caetano. Gol! Gol! De Natan! Natan dominou ali, chegou na cara do gol, não perdoou. Não perdoou o goleiro. O goleiro da Ilson fazendo 3x1. Natan, já perdeu. Aí, gol! Gol! Maurício diminuiu e acabou do jogo. Maurício diminuiu pra 3x2. Agora pegou fogo no Barba, né? Acabou! Vitória de Natan, Caetano. Vitória de Natan. Natan venceu. Contra o Vasco da Roça, viu Luiz? Por 3x2. Natan venceu por 3x2 o confronto. Tchau, tchau! Parabéns! Vitória de Natan!